Ministro, vamos agora a Teresina, no Piauí, conversar com a Rádio Pioneira M. Gil Costa, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. É um prazer participar desse debate com o senhor. Ministro, primeiro, parabéns pelo trabalho que o senhor vem realizando, para que as coisas deem perto nessa Copa do Mundo que vai ser sediada no nosso país. E, ministro, eu quero fazer duas perguntas ao senhor, sobre serviço. A primeira seria, sabendo que o senhor tem conhecimento sobre a construção de um estágio olímpico, um centro de serviço, na cidade de Farmaíba, no litoral que é o Né. Eu estou na capital, nós estamos a quase 300 quilômetros do nosso litoral aqui, no Piauí. Então, a cidade de Farmaíba, apesar de não ser subsede da Copa do Mundo, mas poderia ser um ponto de apoio turístico para aqueles turistas que irão para a cidade de Fortaleza. Nós temos aqui um seu caminho muito interessante, que compreende Jericóquara, os Lençóis Maranhenses e o Delta do Farmaíba. Com cidades históricas que poderiam ser visitadas por esses turistas. Esse estágio foi provocado no Ministério dos Esportes, através do deputado Osmar Júnior, que era o presidente dele, quando a Rua do Silva ainda era ministro. E nós estamos a esperar isso, porque, por exemplo, a gente poderia receber esses turistas, apesar de não ser subsede. Seria um grande desenvolvimento também para o nosso litoral. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem conhecimento desse projeto, e o que ele tem de concreto com relação a isso? Bom dia, Gil. Bom dia aos ouvintes de Teresina e do glorioso Estado do Piauí. Nós temos investimentos e projetos para incorporar o Piauí à preparação dos Jogos Olímpicos de 2016. Nenhum Estado brasileiro, nenhum, ficará fora dos benefícios gerados pela realização das Olimpíadas no Brasil. As Olimpíadas serão fisicamente no Rio de Janeiro, mas a preparação das Olimpíadas e os efeitos positivos da presença dos Jogos Olímpicos no Brasil, o governo federal assegura que distribuirá por todos os estados, por todos os 26 estados e pelo Distrito Federal. E o Piauí dispõe e disporá de investimentos necessários para cumprir também o seu papel, não apenas na preparação dos Jogos, mas como destino turístico, não apenas o litoral, destino de turismo histórico, de Campo Maior, da Batalha do Genipapo e de outros episódios da história do Brasil que o Piauí acolheu com heroísmo. Então, aliás, tem uma visita marcada para o Piauí dentro desse cronograma de levar para o Estado também investimentos na área do esporte.